Hoje eu sei a razão que me fez caminhar Forte eu vou me erguer e viver Uma luz se guiou por um caminho amado Com as mãos feridas sinto o coração relutar Se pudesse congelar o tempo, iria bastar Um doce aroma fluir, a noite e sua cor Ninguém jamais mudará o apreço pela vida que o tempo nos dá Hoje eu sei a razão que me fez caminhar Forte eu vou me erguer e viver Um sonho que não posso avagar, não tenho mais por que negar Emprenda a dor e sigo pra te defender e salvar Eu lutarei pra te erguer O mundo pode até me sufocar, mas o que eu sinto viverá Só com o flor o destino iluminará Esse valor eu levarei E aí 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 O que é isso?